Olá meus amigos, olha que oportunidade que apareceu aqui para nós, chácara de 3.400 metros aqui na cidade de Estiva, apenas 4km da cidade, de Estiva, sul de Minas Gerais, no valor de 185 mil reais prontinha para morar, recém reformada, cerquinhas aí feitas, novas, um terreno muito bom com alguns pés de fruta, olha aí a casa que beleza, tem um pé de manga bem aqui na entrada, fora uns outros que eu já vi aí, goiaba, limão, olha o pezão de manga aí, carregado de manga, e a cidade está bem pertinho ali, liga para mim, meu dedo é 035-9949-3023, essa propriedade pode ser sua, não é um local isolado, as torres da cidade estão ali, vizinho ali embaixo, outro vizinho construindo aqui do lado, e é isso galera, estou à sua disposição. E aí